Pessoal, vocês conhecem o Davidson, né? O Davidson Eduardo, das manhãs na TV Pai Eterno, tocando seu teclado e cantando com o padre Jaday Wilson no Família de Amor. Hoje, ele está aqui comigo, em casa, para mostrar que tem vários talentos além da música. Como, por exemplo, a cozinha. Hoje, ele vai ensinar para a gente a fazer um frango frito ao molho aioi. Então, vamos lá para a cozinha, que ele já está todo lá, parceiro. Já estou aqui no cantinho, né? Adoro essa palavra, parceiro. Estou preparado aqui já. Tudo bem, querida? Tudo bem, Cleide, você? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui em casa. É uma honra. Então, menino, além de música, você é um cozinheiro. Além de música, a gente tem aí alguns talentos escondidos, né? A gente sempre tem alguma coisa na manga. Então, a cozinha me acompanha aí já por um tempo, já. É muito bom. Eu já ouvi uma psicóloga falando uma vez que todos nós temos oito talentos para desenvolver. Eu falei, nossa, então tem muita coisa ainda para aprender, né? Tem muita coisa ainda. Será que a gente já tem esses talentos, né? E essa coisa de cozinha veio de quem? Vem de família? Veio do avô? Que hoje eu estava falando aqui do avô, né? Olha, também, viu? Meu avô, inclusive, amo demais meu avô. Ele cresceu com a família em si, fazendo a questão de carne de porco. Então, eu vendia carne de porco na feira. Então, sustentou a família através desse ato, né? E aí, dali, também cozinha muito bem. Todos os domingos, a gente tem que reunir na casa do meu avô para poder fazer ali o churrasco da família, né? E quem faz, geralmente, também é o meu avô que faz. E aí, essa questão da comida veio dali. Da minha avó, meu avô, sempre cozinhando. Então, a gente cresceu com esse gostinho da comida do avô, da avó, que é muito bom, né? E foi pegando gosto, pegando gosto até desenvolver. Então, você tem esse privilégio de ter um avô. Sim, graças a Deus, tem. De contar a história, de ouvir talvez até a mesma história. E é muito bom, porque eu moro em Trindade. E Trindade, em si, ela é uma cidade um pouco pequena ainda. Mas, assim, meu avô, ele é muito conhecido na cidade. Todo mundo da cidade conhece. Então, todo lugar que eu chego, pode ser uma padaria, uma panificadora, um supermercado. Falar, olha, meu avô, meu avô Chico. Todo mundo sabe quem é o Chico. Todo mundo sabe quem é o Chico. Então, assim, eu literalmente fui em casa, porque todo mundo conhece minha família por conta do meu avô. Ei, avô Chico, tá nos vendo agora ele? Deve estar, com certeza. Beijo, avô Chico. Beijo a todos os trindadenses que conhecem o avô Chico, né? E ele ainda trabalha com essa carne? Trabalho ainda. Sério? Até hoje. E é carne de lata? Não, ele faz, ele mesmo tem os locais dele, tudo arrumadinho, higienizado. E ele faz linguiça de porco, ele organiza tudo e ainda vende na feira. Desde que eu conheço, assim, desde que eu nasci, né? A gente vê, meu avô sempre na feira, aos domingos, vendendo carne de porco. Então, ele sabe separar, lógico, né? O que que é? Qual que é a carne boa que vai na linguiça? Sim, exatamente. Qual que é o lombo? Gente, eu tô precisando aprender isso, porque eu sou uma desconhecida de carne. Eu não conheço nada. Se eu chegar no açougue e pedir um filé e me derem uma carne de pescoço, pra mim é a mesma coisa. Eu também não sei. Por que eu não conheço? Eu não tenho muita noção, assim, igual o meu avô tem, não, mas é muito bom. Será que ele vinha aqui, seu Chico? Olha, vamos dar um jeito. Ô, seu Chico, vem aqui em casa mostrar pra gente os cortes. Sim. Ensinar as pessoas a entender dos cortes. E o que que você vai preparar pra gente hoje? Então, hoje é uma receitinha muito fácil, básica, que dá pra gente fazer em casa, que geralmente a gente encontra em restaurantes. É um petisco, então, uma tirinha de frango empanada, geralmente a gente usa ali a farinha panko, farinha de trigo, os ovos com leite, empana, frita, fica bem crocante. Pra acompanhar, a gente faz um molhinho que é o aioli, que é bem famoso também. O aioli. Isso. Que é uma maionese mexida à besta. Exatamente. A maionese gourmet. É essa mesma. Bom, e pra fazer, primeiro, a carne que você usa é o peito de frango. Exatamente. Comprei já o peito de frango, então a gente pode comprar já até desossado, né, pra facilitar. Então, corta em tirinhas bem fininhas, já tempera. Eu gosto sempre de fazer o tempero, então eu mesmo preparo em casa o meu tempero pra poder fazer a minha comida. Eu sempre gosto. Então, já fiz o tempero, já temperei, já tá ali reservada no cantinho pra gente poder começar a fazer. Deixa eu pegar um artefato aqui, um utensílio. Gente, a gaveta tava dura de abrir e eu tô aqui, ó. Deu certo. Deu certo. Eu queria mostrar pro pessoal de casa a espessura. Sim. Pega uma tira aí e mostra pro pessoal a espessura dessa tirinha. Não é tão... Não é tão fininha. Tão fininha, olha. E mesmo porque se ficar muito fininha, você nem consegue sentir a suculência... Exatamente. ...que vai ficar por dentro, né? E o nosso intuito é deixar ele crocante. Então, se ele ficar muito grosso, então lá dentro acaba que não vai fritar bem, ela vai ficar meio borrachuda, né? Não vai ficar tão crocante. Então, a gente sempre corta bem fininho. Então, tem que ser na medida. Isso. Não pode ser aquela tira transparente também. Também. Isso não vira torreio. A gente não quer. A gente não quer isso. Agora, qual que é o tempero que você usou? Olha, eu fiz ele com sal, alho. Coloco também sempre um pouquinho de cebola, cebola de cabeça. Gosto de colocar. Bato tudo. Aí, depois eu coloco um pouquinho de coentro e um pouquinho de cebolinha verde. Fresca. Fresco. Tudo fresco. Sempre o tempero que eu gosto de fazer em casa é esse. Tanto pra carne, pro arroz. Eu amo fazer arroz com um cheiro verde, um coentro ali no tempero. Nossa, dá um outro charme com o arroz, né? Até o cheiro do arroz fica muito melhor. Fica muito melhor mesmo. E você faz doce também? Olha, já me aventurei. Fiz esses tempos pra trás, porque eu não sou muito assim de fazer o doce. Eu vou mais pro lado do sal. Mas o doce eu fiz a ambrosia. A ambrosia que é um... Aquele é difícil de fazer. Aquele é difícil de fazer. Mas é um doce que antigamente o pessoal chamava de manjar dos deuses, né? E é. E é muito bom. Nossa, gente. É maravilhoso. E aquele geladinho. Nossa. É dos deuses mesmo. É, realmente. E aí eu costumo fazer ela e colocar sempre uma bolinha de sorvete em cima de ameixa. Porque como ela já é docinha e o sorvete traz um pouco do amargor, né? Aí você junta os dois. É perfeito, Cleide. É maravilhoso. Esse a gente ainda vai fazer. Ah, vamos sim. Ambrosia, gente. Pra quem não conhece, é um doce que é feito na calda, né? E ele é feito com ovos. Isso. Então ele tem que ter um cuidado, porque pra mexer ou talvez não mexer, cada um tem um jeito de fazer. E aqui em Goiás, ele é muito famoso porque em governos passados, os governadores, eles ofereciam de sobremesa no Palácio das Esmeraldas, que aqui o nosso Palácio é das Esmeraldas, em BH é da Liberdade, em São Paulo é da Anchieta e por aí vai. Como é que é o Palácio aí da sua cidade, hein? Gostaria de saber. Enfim, aí aqui, como a comida é muito típica e muito simples, se oferecia de sobremesa essa ambrosia, que ficou muito famoso aqui em Goiás. Mas vamos ao que interessa. Vamos. Primeira coisa que a gente... Não, já tá temperado. Isso, já tá prontinho. E agora a gente vai fritar. Certo, agora a gente vai empanar, vai começar a empanar ele, vai deixar pronto pra poder fritar. Tá, antes dele, o bom é a gente fazer o aioli, já deixar o molhinho pronto. Tá. Pode ser? Vamos. A gente já deixa ele pronto, a gente vai mostrando pro pessoal como que vai ser feito. Uso o litificador. Tem gente que gosta de usar o... aquele menorzinho. Mixer. O mixer, isso. Eu tenho um em casa, eu gosto daquele negócio, porque ele é prático, né? É prático, né? Ele é pequenininho. Então vamos lá. Pro aioli, o que a gente vai usar? Vou colocar três dentes de alho. Eu amo alho. Então eu sempre coloco... Vampiro nunca chega mais assim. Não chega não. Gosto demais. Então três dentinhos de alho. Vou pedir pra você dar uma colher aqui pra gente. Vamos lá. Sal. O sal, a gente coloca sempre uma colherzinha de chá. Então eu vou pegar aqui a pontinha da colher. Isso, o cabinho da colher. Pra gente ter... Mostra ali pro Aldo antes de você. Como se fosse aqui uma colherzinha de chá, né? Uma colherzinha de chá, é. Isso, de sal. A mesma quantidade aqui... De chá não, de café. Isso, é de café. É de café, que é a menorzinha. Agora, pimenta do reino. Pimenta do reino a gente vai pegar um pouco menos, pra ele não ficar com aquele gosto tão forte também da pimenta, né? No aioli. Se não, ela rouba. Rouba, exatamente. Então a gente coloca bem pouquinho. Olha, só a pontinha mesmo da colher. Bem pouquinho mesmo. Isso. Vamos lá. Perfeito. E o cheiro aqui, gente, alho é impressionante. Alho cheira, né? Cheira. É muito bom. E agora, 250, aproximadamente 250 ml de leite. Eu gosto muito de colocar o leite gelado, que é mais fácil pra gente poder fazer essa misturinha. Ele chega mais no ponto, mais rápido? Então, em média, 250 ml de leite. A gente já deixa aqui. Eu gosto mais do aioli do que do aioli. O aioli. Eu gosto mais dele do que da maionese. Sim. Porque como a maionese vai ovo cru, eu fico meio cismada com o ovo. Pois é. Eu gosto muito do aioli. Muita gente pensa assim, ah, porque vai muito óleo. Realmente, é um molho que vai muito óleo. Mas você não vai comer ele todo? Mas não vai comer ele todo. Então, relaxa. Você vai petiscar, gente. Você vai petiscar. Esse é um bom petisco pra fazer, por exemplo, no almoço de domingo. Você vai convidar um monte de gente pra almoçar. Geralmente, domingo, o almoço sai um pouco mais tarde. Exato. Dá pra uma e meia, até duas horas da tarde. Enquanto isso, vai petiscando ali, vai conversando. Rapidinho, você faz aqui 15 minutinhos. Dá tempo de fazer tudo, tranquilo. Então, bora lá. Então, aqui, com a tampinha, pra ficar mais fácil. Vamos encerrar a tampa, né? Vamos lá. A gente bateu a primeira parte. Agora a gente vai precisar retirar a tampa pra poder começar a adicionar o óleo. O óleo, a gente adiciona os fios de óleo, né? Tá, então para aí um pouquinho. Vamos lá. E fala tudo que você disse que ninguém ouviu. Vamos lá, aí o litificador ligado aqui, gente, barulhento. Mas é assim mesmo. O que a gente vai fazer? Depois que já bateu essa primeira misturinha, a gente vai começar a adicionar o óleo. O óleo a gente vai adicionando em fios de óleo, né? Até chegar ao ponto. A textura é a mesma da maionese. Então, ela vai ficar aquela textura bem homogênea. Vocês vão ver que vai ficar lindo. É muito bom, muito gostoso. Então, vamos lá de novo. Vai começar. Vai esfirrar mesmo, mas é fictificador, gente. E é bom que é rápido de fazer, então não tem que fazer em casa. Já tá começando. Já tá começando. E é bom que é rápido de fazer, então não tem que fazer. Começou a tomar mais forma. É bom. Vamos lá. E aqui, ele já chegou no ponto que a gente precisa. Se bater mais um pouquinho, pode desandar, né? Pode, porque aqui ele vai só aumentando a densidade também, né? Mas, dependendo da quantidade também que colocar, às vezes pode até voltar, né? Ele ficar mais ralinho, então acaba que a gente vai perder muito do molho. Fica. E o interessante desse molho é que você pode colocar na geladeira e ele fica mais encorpado, né? Isso, exatamente. Vou pedir para separar aqui para a gente. E o óleo eu uso qualquer um. Óleo qualquer um. Gente, ó, nós usamos meio litro de óleo. Meio litro de óleo. Veja bem. A quantidade que deu. Ó, meio litro. Esse aqui é o que... Qual que é? Esse é soja? Esse é soja, isso. Aí eu posso usar milho, posso usar... Exatamente. Aqui eu deixei ele um pouco mais caldoso. Não vou colocar tanto óleo para ele ficar bem consistente. Coloquei um pouco mais caldoso, porque daqui a gente pode levar para a geladeira, então ele vai pegar consistência. Então a gente acaba não usando tanto, tanto óleo assim, né? A consistência dele, ela ficou aqui. Hum, ficou tipo iogurte. Isso. Bem grosso. E depois que levar também para a geladeira, ele ainda vai engrossar mais um pouquinho, né? Então... Para mim, uma consistência maravilhosa seria essa. O molho já está prontíssimo. Esse molho. Então, vamos começar a fazer, então... A empanada. Empanar os frangos, as tirinhas de frango. Essa hora é maravilhosa, né? A gente já pode levar para a geladeira ou já... Pode, por favor. Eu vou deixar aqui para dar uma encorpada, gente. Para ficar mais no jeito, né? Exatamente. Então a gente vai começar aqui. Aqui eu vou começar usando... A tampa para não pegar nenhum sal. Oi, gente, essa panelinha me lembra quando eu era criança. Fazia cozinhadinho, gente. Era tão bom. Vocês se lembram disso? Vocês faziam isso quando vocês eram crianças? Nossa, eu fazia, viu? Eu fazia. Bom demais. Então a gente vai começar aqui, gente. As tirinhas de frango. Com a mão mesmo. Não tem problema. Não tem problema. A mão já está limpinha? Já está limpinha. Essa parte que também, se puder colocar na geladeira, por gentileza. Esse aqui vai colocar depois em cima do molhinho. Ok. Aqui a gente tem dois ovos. Nesse bulzinho a gente tem dois ovos. Coloco sempre com a clara e com a gema, então eu não retiro. Também 200, em média 250, 300 ml de leite. A gente vai colocar aqui dentro. Como ele é fininho, então dá a impressão que tem mais. Mas é a questão do potinho mesmo. Então o que a gente faz primeiro? Ao invés de a gente colocar aqui, a gente vai primeiro para a farinha de trigo. Depois do frango já temperado, né? A gente vem com ele para a farinha de trigo. Vai passar aqui um pouquinho. Isso. Dá uma balançadinha, tira o excesso. Exatamente daqui, nós vamos para os ovos. Isso. E agora nós vamos para a farinha panko. Vou até passar ela para cá, né? Para ficar mais fácil. Essa é a panko? Essa daqui não é a panko. Essa é a de rosca. Isso, essa é a de rosca. E aqui também tem um pouquinho de torrada. A gente pegou a torradinha, fez ela ali. Então dá uma encorpada a mais também na farinha. O certo mesmo, o bom, né? É você fazer com a farinha panko. Ela fica mais crocante, fica bem melhor. Eu não gosto dela não, acho ela muito cascuda. Você não gosta dela? Não, não gosto não. Nossa, eu amo aquela farinha. Eu gosto da farinha de rosca. Gente, a gente fala farinha de rosca, mas na verdade é farinha de pão, viu? Isso, exatamente. Ah, comprei farinha de rosca. Nada, é farinha de pão mesmo. Aliás, faça a sua própria farinha em casa. Se você guarda pão aí, o pão já ficou velho, você pode bater no liquidificador ou ralar. Exatamente. O ralador, dependendo da consistência, pode até virar um panko. Então nós não vamos desperdiçar nada, né? Sim. O pão a gente pode fazer isso. Enquanto a gente vai fazendo, eu vou até ligar aqui pra gente poder já deixar o óleo esquentando. Isso. Então, ligar aqui. Já deixei o óleo aqui dentro. Então já tá preparado pra gente poder fazer. Então ele vai ser de imersão, né? Exatamente. Então ali já tá nosso óleo, já tá esquentando. Esquentando, enquanto isso a gente impana mais. Exatamente. Dá pra fritar um monte, porque a frigideira é grande. Sim. E Cleide, engraçado, sempre quis vir aqui no seu programa, mulher. Até chegou a hora. Pois é. E a gente sempre conversa no camarim, a gente prega. É, a gente sempre encontra. Olha, a gente tem que fazer tal receita, a gente tem que fazer isso. E agora chegou a hora. E segunda-feira você vai voltar aqui em casa pra fazer aquele macarrão que você já me deixou com água na boca muitas vezes. Aquele macarrão é bom, hein? Macarrão ao olho pesto. Exatamente. É, segunda-feira tem mais neves que são aqui, ó. E engraçado, gente, porque o estúdio aqui do Família de Amor, ele é em frente, o Aqui em Casa. Ele é bem ali, tá bem ali. Todo dia eu tô ali, eu olho aqui pro estúdio e falo, gente, eu vou estar ali cozinhando com a Cleide, eu vou estar ali. E foi um privilégio pra mim. Ah, que isso. Pra mim que é sempre bom, Cleide, porque eu gosto muito dessa energia que você transmite, principalmente ali no início daquele programa. É muito bom. Pra quem, pra gente que tá aqui, pra quem tá em casa também, é muito bom de ver. Porque é um programa que já começa animado e vai até o final muito animado. Gente, isso é muito bom, isso é maravilhoso, eu gosto demais. É, porque eu costumo dizer, Davidson, que nós católicos, nós temos uma obrigação de levar o evangélico mais alegria. Exato. E no ano passado, eu conversando com o irmão Diego Joaquim lá em Trindade, eu falando pra ele que tinha um sol meio, assim, o sol brilhante, porém não tava quente. Porque o ano passado tava mais frio do que esse ano. E eu falando assim, o sol parece que veio dar um beijo no rosto da gente. E a gente, isso traz uma alegria, bem na Romaria mesmo. E isso tudo traz alegria pra gente, a alegria da fé, a alegria de ficarmos todos juntos ali. E quando a gente vai fazer uma oração, a gente reza e reza com um semblante bonito. A gente não fica triste quando tá rezando, né? Sim, verdade. Mas vocês vão ver esse frango frito daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui em casa e eu aqui na cozinha com o Davidson, que hoje veio dar o ar da sua graça na nossa cozinha. E já tá tirando ali cuidadosamente as nossas iscas de peito de frango super temperado, que tá uma delícia. Olha só, bem crocante, hein? O coração. Nossa, tá lindo. É, que maravilha. Crocância também, aqui já tá prontinho. E só falta mais uma leva pra fritar. E ele é tão cuidadoso, gente. Olha o capricho dele. Olha só, e eu tô louca pra experimentar. Bora aqui no nosso esquinha de... Bota esse trem pra cá, deixa eu experimentar. Olha isso aqui, Cleide. Misericórdia. Reginaldo, vem aqui, meu querido. Passa aqui, vem cá. Chegou uma tropa aqui já, você viu? Eu tô vendo, vem chegando todo mundo aqui despassado. Aqui é assim, ó. O povo vai chegando despassado aqui. Vai todo mundo. Eu vim ver a Cleide. Eles não vêm aqui quando não tem comida, não, viu, Reginaldo? Vim. Vamos experimentar? Aqui já tá nosso aioli. Sempre coloca uma cebolinha verde por cima. Dá um charmezinho também, né? E um gostinho. Primeiro eu vou oferecer aqui pros nossos convidados. Tá. Pode passar aqui no aioli? Pode, por favor. Tá. Vamos ver se é bom. Se for ruim, você fala também. Não gostei não. Vamos lá. Aqui é ao vivo. A gente tem que falar. É ao vivo. Tá todo mundo vendo a gente. Bora aqui no moinho. Cheers. Cheers. Que delícia. Nossa. Parabéns, meu amigo. Ficou bom mesmo? Parabéns. Que bom demais. Daiane deve estar ali salivando, né, Daiane? Gente. Que delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. E aqui a gente já tá fazendo ressante, ó. A gente já tá fazendo mais um pouquinho aqui. Vai chegando a tropa aqui, gente. Pois é. E o que eu acho interessante é que quando você colocou alho, eu falei, gente, eu tô achando que é alho demais no molho. Agora eu tô sentindo o porquê. Ele faz uma composição perfeita. Exato. Gente, maravilha. Muito obrigada. Segunda-feira você volta. E aí, senhoras e três minutos. Obrigado.